Bom dia, senhor presidente, colegas parlamentares. Quero deixar aqui um abraço para todas as famílias, que hoje é o dia internacional da família. É na família que nós encontramos ali um apoio. Eu trago nessa manhã duas indicações. Eu indico a mesa observada, as disposições regimentais e após ouvido o colendo plenário, sejam encaminhados pedindo esse poder ao excelentíssimo senhor prefeito de Dourados, Alain Guedes, com cópias autônomas ao secretário municipal de obras públicas, senhor Luiz Gustavo, e à diretora, presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Agetran, senhora Maria de Souza, solicitando que seja feita a implantação das sinalizações na Avenida José Roberto Teixeira, em especial no cruzamento com a Rua Osório Nunes Siqueira, no município de Dourados. Essa proposta visa atender a solicitação encaminhada diretamente a este gabinete parlamentar, pelo senhor Everton Matias. A referida avenida, que serve como acesso primário à unidade de saúde, tem apresentado uma série de desafios em termos de segurança para os pedestres. A ausência de faixas de pedestre, semáforos e quebra-molas têm criado um ambiente perigoso para aqueles que utilizam esse trajeto diariamente, colocando em risco a integridade física e a vida dos usuários da unidade de saúde, bem como dos moradores locais. Indico à mesa, diretor, ouvido colhendo o plenário, para que sejam encaminhados expedientes de poder legislativo ao excelentíssimo senhor Eduardo Corrêa Rídeo, governador do estado do Mato Grosso do Sul, com cópia ao excelentíssimo senhor Daniel Ingolte, diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal, ao Iagro, e ao senhor excelentíssimo Maurício Simões, secretário estadual de Saúde, para que seja viabilizada a construção de um centro de controle de zoonoses em inocência. A proposta em questão visa atender a solicitação encaminhada diretamente desse gabinete parlamentar pela senhora Mariene Garcia e pelos senhores Marcos Aparecido, Aldes Dante Batista e Robson Pereira. E é evidente que as doenças transmitidas por animais, como a raiva, a leptospirose e outras zoonoses, representam uma ameaça crescente à saúde da população. A vacinação e a vigilância sanitária de animais são medidas fundamentais para prevenir surtos dessas doenças. E a implementação contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população, reduzindo os riscos de doenças transmitidas por animais e minimizando os acidentes com animais peçonhentos. É só, senhor presidente.